Não há pedra em teu caminho, não há ondas Dona, desses traições, sonhos sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos céus e ferais Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Batendo a porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha Dona, dona Um, dois, três Dona, desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos céus e ferais Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a pobre e o passarinho, entre a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho, nos carregam pela mão É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta a força Que nos faz cair Pão de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona Oh, dona Prestou? Agora não tem o desafio não